Meus irmãos, meus irmãos, esse quadro é do Voz do É Costa, o violão é quem convida. Diga aí, meu irmão, quem é o convidado de hoje? Eu tenho o prazer de receber um grande músico maranhense, mandolinista, compositor, é um jovem músico virtuoso, eu tenho o prazer em ser amigo, então é uma honra muito grande receber Robertinho Chinês. Robertinho Chinês, eu leio que o Brasil é um país tão legal que você encontra um afrodescendente chinês. Simbora, menino, começa tocando, depois a gente prozeia. Legenda Adriana Zanotto 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 Rogério Caetano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto